Basket, o que tem a ver com tipos de alambiques? Você vai saber depois da vinheta. Fala aí pessoal, meu nome é Azel, sou do canal Destiladores Caseiros. Hoje nós estamos falando de mais um vídeo sobre tipos de alambiques. Se você não é inscrito no nosso canal, não perde tempo, corre aí, inscreva-se, se inscreve no nosso canal, compartilha nossos vídeos, dá aquele like que ajuda bastante aí o nosso trabalho. O vídeo de hoje nós vamos falar de Basket. Basket nada mais é do que cesta. Já é usado para várias finalidades no alambique de coluna, para fabricação principalmente de bebidas retificadas. Então, para falar um pouquinho melhor, para mostrar para vocês como funciona, bora lá para a telinha do computador. Fala aí pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Basket, sobre o cesto. A gente aí, quem produz cachaça, não usa esse tipo de equipamento. Mas como aí, a gente vem falando de vários tipos de bebida destilada, produção de outros tipos de bebida, de gin, de bebidas retificadas, está aumentando bastante no nosso meio. A gente vem fazendo bastante bebida. Então, esse equipamento aí é bem importante. Antes de qualquer coisa, aqui embaixo do meu vídeo, da minha foto aqui, tem inscreva-se. Se você não é inscrito no nosso canal, dá aquela força, se inscreve aí. É muito importante aí para ajudar o nosso canal. Então, esse aqui é um tipo de cesto de basket de inox pequeno, onde ele é projetado para você colocar ele em uma coluna. Se você ver aqui dentro, estão os botânicos. Então, eu vou mostrar para vocês como é o funcionamento desse equipamento. Mostrando aqui por essa foto desse alambique. Aqui é um alambique, que tem uma coluna de destilação. Nós já falamos de alambique, de coluna de destilação, coluna seca, coluna de refluxo. Aqui em cima, ele tem o basket. Aqui fica o cesto. Então, você vai colocar o mosto aqui embaixo, vai subir os vapores de álcool. Ele vai entrar em contato aqui com o cesto, onde você pode colocar botânicos, frutas. E aí, você vai passar aroma e sabor lá para o final do seu destilado. Mostrando aqui, essa segunda foto aqui, uma foto de um alambique de coluna de refluxo. Aqui está o refluxo, a foto não pega todo. Mostrando aqui essa foto, você vai ver que aqui em cima tem esse tipo de basket. Sexto. Caso você queira fazer uma vodka ou fazer uma bebida bem forte, e no final você agregar o aroma e o sabor de uma fruta, você pode colocar a fruta aqui em cima, que vai passar por todo aquele processo de destilação de refluxo que nós falamos no vídeo de coluna de refluxo. E aqui ele vai dar aquele algo a mais, vai dar aquele aroma, vai dar aquele sabor que você deseja aqui, né? Caso você bote uma fruta ou um botânico aqui no cesto. Aqui tem um registrozinho que é um dreno, né? Caso de água ou alguma coisa que vai ficar aqui retido aqui, aqui tem o dreno. Então existem vários modelos diferentes, né? Esses aqui são mais projetados para você colocar aí na sua coluninha de destilação. Lá no vídeo do alambique de gin, eu falei, né, que também se usa um desse por dentro ali da coluna do alambique de gin. Alguns fabricantes já estão fazendo esse tipo de cesta para colocar aí no interior da coluna. e isso traz uma característica aí sensorial, melhora bastante, fica bem legal, tá? Principalmente para você que quer fazer algumas bebidas aí retificadas. A gente tem o Renato que é um nosso amigo, colaborador aí do nosso canal também. Ele faz colunas de destilação. Então, no vídeo anterior sobre coluna seca, eu mostrei um vídeo ele fazendo o enchimento, né, da coluna. Então explicou bem aí para vocês no canal. E hoje, nesse vídeo também, ele enviou um vídeo para a gente aí lá no grupo de WhatsApp, de autorização. Vou postar esse vídeo aqui agora para vocês, mostrando uma coluna que ele fabricou e um cesto que ele também fabricou e dá uma característica sensorial bem legal aí para a bebida. Então vamos rodar o vídeo aí do nosso amigão aí, Renato. E aí Música Assistiu o vídeo do Renato? Bacana, né? O importante é que você precisa prezar sempre pela segurança. Então você tendo consciência do que você está fazendo, dos equipamentos que você está usando. Se tiver tudo dentro de um nível bacana de segurança, nós vamos conseguir fazer bebidas aí únicas. Um detalhe importante que eu aqui vejo com as minhas experiências, tem vários vídeos no canal, quando eu faço mostros de frutas, já fiz vários. A gente acaba usando uma quantidade muito grande de fruta para poder fazer esse destilado. E você usando essa técnica de tamper, essa técnica de basquete, você vai conseguir com a quantidade menor de fruta, ter um resultado bem legal. Então, se você nunca usou, é uma técnica a se pensar, a usar. Pode ser que seja vantajoso aí, dependendo do tipo de bebida que você quer fazer. É lógico, para a fabricação de cachaça, esse tipo de equipamento não é usado. E algumas outras bebidas. Mas se você quer fazer uma bebida retificada, se você quer trazer aroma e sabores para a sua bebida, se você quer tentar aumentar, melhorar um pouquinho o seu gin, é válido, sim, tentar usar essa técnica. Ok? Eu espero que você aí tenha gostado do nosso vídeo. Um abraço a todos e até o próximo. Um abraço a todos e até o próximo.